O mar, quando tu quebras na praia, grande mar, criação do Senhor. Em ver tuas belezas sem par, guardando mistérios sem fim. Imenso o mar que Deus criou em contemplar. Nessa imensidão penso no poder do Criador dos céus, da terra e do mar. O mar, quando tu quebras na praia, grande mar, criação do Senhor. Vem ver tuas belezas sem par, eu sinto o poder do Senhor. Vem ver tuas belezas sem par, eu sinto o poder do Senhor. Vem ver tuas belezas sem par, eu sinto o poder do Senhor. Vem ver tuas belezas sem par, eu sinto o poder do Senhor. Obrigado.